Então, vamos agora trabalhar aqui no nosso projeto, especialmente aqui no nossa usabilidade. Então, vou começar trabalhando aqui essa parte inicial aqui, acho que ela vai ser mais interessante para a gente. E vamos ver o que a gente tem aqui no nosso documento HTML. Obviamente, eu estou seguindo esse cara aqui, você pode seguir qualquer outro. Analisando aqui, veja que todo o conteúdo tem dentro dessa section, então todo o body aqui, está dentro dessa section, o que eu vou fazer então? Vou pegar isso daqui, vou lá no nosso template, o nosso app.blade.php, e deixo tudo aqui dentro disso. Aí eu fecho aqui, alinhe esse conteúdo para cá, beleza? Vamos ver o que aconteceu, vamos fazer bem passo a passo, aí já tem alguma coisa que só não está do meu jeito lá, porque aqui tem um zoom, e aqui não tem. Mas eu vou deixar um zoom aqui, acho que fica melhor para a gente. Beleza? Então, próxima coisa, vamos continuar aqui. Vamos pegar o que é o conteúdo aqui inicial, então veja aqui, esse aqui é o header praticamente. Então, vou dar um ctrl x nesse aqui, não ctrl c, não ctrl c. Nesse header aqui, vou colar ele aqui por enquanto. Esse aqui vai ser o conteúdo dinâmico. Aí o que é específico, aí eu faço o include. O que eu vou fazer? Se esse cara aqui começar a ficar muito grande, eu posso criar um subdiretório aqui chamado partials, aí eu jogo o conteúdo lá para dentro dele, para essas vezes ficar a mais enxuta possível, fica até mais fácil a manutenção ao longo do prazo. Então, isso aqui é um conteúdo dinâmico. Por quê? Porque outras partes que vão utilizar esse mesmo template não vai ter esse mesmo header aqui, então isso aqui é dinâmico. Aqui eu defendo aquela mesma section. Vou ver aqui, ó. É. Vou abrir aqui. Isso aqui já é conteúdo dinâmico. Vou criar uma section aqui. Um yield, na verdade. Um yield para colocar a section. Tomar de header. Vou dar um ctrl x nisso daqui. Perceba que tudo isso é só para definir exatamente qualquer class. Vou lá no nosso ports. Vem aqui nesse index. E esse header aqui, ó. Ele tem este design. É o que eu vou fazer? Veja que já ficou grande isso daqui. O que eu posso fazer? Interessante eu seguir nessas boas práticas. Vou dar um ctrl x aqui. Aqui dentro de suportes, que é algo específico de suportes, então dentro de portials, eu crio aqui um novo arquivo de plate. Então, eu crio um header.plate.php. Cola esse conteúdo aqui. E aqui dentro eu simplesmente faço o include. Então, eu faço o include. Desertivo do include. E passo o path disso. Então, está dentro de admin. Dentro de suportes. Dentro de portials. Com o nome de header. Vamos ver aqui como ficou. É importante testar no passo a passo para ver se não põe nenhum erro. Já tem uma carinha aqui, legal. Ele já está seguindo o caminho aqui. E agora vem aqui no nosso header e trabalhar especificamente nele. Então, temos o fórum. Aqui eu vou exibir o total de dúvidas que vai ter. A gente tem aqui, ó. Nossa variava suportes. Com o count. Vamos testando. Opa. Não é count, é total. Total. Total mesmo. Deixa eu abrir aqui o nosso suport. Apequei o paginete, o press enter. Nós temos esse aqui, ó. Só para ver qual que é o valor. É total mesmo. Fechar tudo isso daqui. Support total. Assim, porque eu preciso passar essa variava para cá com esse total. Aí aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou receber aqui uma variava chamada total. Bem mais simples. Aqui eu posso passar assim para lá, ó. Assim. Total. Recebe. Suporte. Total. Suports. Aí. Tem um total de 14 dúvidas. Legal. Eu poderia ter passado para lá também com a variava compact. Assim, ó. Aí fica a alternativa. Compact. Suports. Que eu faço a única linha. E aqui eu faria novamente o que a gente tinha feito. Deixa eu dar um ctrl z aqui, ó. Suports. Total. Mesmo resultado. Aí fica até o critério. Beleza? Então aqui a gente vai trabalhar nesse header. Vamos voltar aqui e trabalhar nos links dele. Um h1. Aqui está ok. A gente já fechou. Aqui está um botão. Eu vou trocar esse botão por link. Aí nesse link. Simplesmente a gente coloca um hif. Então coloca esse atributo. E a gente passa a nossa rota. Com o nome de. Suports.index. Opa. .create. Beleza. Atualiza aqui. Vem aqui, ó. Nova dúvida. Aí. Maravilha. Então está indo. Então aqui o header. Fechou. Vou até fazer um commit. Ok. Beleza? Então o header fechou. Vamos para a próxima parte aqui, ó. Pegar nosso template. Aí temos agora o conteúdo em si. Que é este daqui. Ó. Ainda faltou, ó. O formulário de pesquisa. Nossa página não tem o formulário de pesquisa. Que é este daqui. Ele também faz parte do header. Deixa eu dar um. Ctrl X nele aqui, ó. Vem aqui neste header. Coloca aqui embaixo. Só ver como é que vai ficar. Porque antes estava dentro de uma outra div. Não deu certo. Por quê? Porque esse. Todo o conteúdo está dentro deste aqui. Aqui, ó. Está dentro deste daqui. Eu vou trazer isto aqui para lá. Deixa aqui o nosso header jogado. Assim. Ok. Beleza? E agora eu tenho que deixar isto aqui tudo dentro de uma div. Que é esta div aqui. Aí. Vamos ver. Deve ter que copiar tudo aqui de uma vez. Ah, tá. Porque o header aqui. Fora. Esta div. Assim. Aí. Agora sim. Se eu diminuir o zoom aqui. A gente consegue ir vendo exatamente como está ficando. Beleza? Já vamos trabalhar neste formulário então. Já vamos corrigir ele aqui. Eu vou deixar ele dentro de um form. Do tipo get mesmo. Para só pegar um input e ele mandar como carry para. Tranquilo. Posso definir que a action como route. Supports.index. Para mandar para a própria rota. Ou nem precisa. A gente saia da section. Aqui ele pegaria o erro atual. E que eu colo. Esse input. O input aqui. A gente coloca o nosso value. Coloca o nosso atributo. Value. Aí eu posso até pegar o jeito que estava o outro. Acabei deletando. Deixa eu ver. A gente tem aqui o nosso form. Acabou no fim que eu tirei ele. Não tem problema. A gente faz aqui. Temos o nosso value. Aqui eu pego o nosso variable filter. Na posição filter. Ou. O valor de full. De nada. Vamos testar aqui o nosso filtro. Atualiza aqui. Ver se tem algum erro. Nenhum erro. Vamos colocar um filtro aqui qualquer. Chamar. Dúvida. A pessoa já filtrou. Não filtrou. Ah. Faltou um name aqui. O name desse cara é. Filter. Agora eu coloco uma coisa. Dúvida. Aí. Já filtrou. Agora sim. Está aqui o filter. Dúvida. Vamos continuar aqui. A paginação. Está funcionando também. Legal. Então aqui o filtro já funcionou. A gente já matou isso. Um header. Dessa página específica. Ele é bem grandezinho. Por isso que foi bom. Colocar aqui um arquivo específico. Para não poluir tanto. Este daqui. Beleza. Continuando então. A gente matou. Vamos para a próxima etapa. Que é justamente trabalhar nessa tabela. Aqui a gente só tem uma table jogada. Posso tirar esse cara aqui. Aqui a gente já. Tem um link para criar nova dúvida. E até esse conto. A gente vê que está ficando muito grande. Aí eu posso jogar ele para outro lugar. Aqui o nosso content. Vamos ver o content agora. Que é a partir disso daqui. Então isso que é o nosso content. Vou dar um ctrl x nisso daqui. Um ctrl c aliás. Já vou pegar aqui todo o conteúdo. Até antes da paginação. Que é aqui para baixar a paginação. Que é o outro assunto. Aqui não precisa desse content. Eu posso deixar ele no adiv mesmo. Nosso template ali está bem tranquilo na verdade. Aqui dentro de partils. Dentro do módulo de suportes. O que eu vou fazer aqui. Eu vou criar também. O nosso. Content. Olha esse conteúdo aqui. Beleza. E aqui eu posso até remover isso aqui tudo. Para a gente trabalhar nessa. Esses itens aqui de novo. Remover esse table. Imaginação ali é outro assunto. E aqui eu só faço o include então. Vou utilizar o direitivo include. Vou incluir algo que está dentro de. Admin. Supports. Portals. Content. Que é o conteúdo específico desse nosso módulo. E aqui dentro. Já tem o nosso conteúdo fixo ali. Nosso conteúdo fake. Vamos atualizar aqui só para ver o que acontece. Olha só. E agora simplesmente a gente trabalhar nessa dinâmica. Depois a gente trabalha essas margens aqui. Porque está bem colado. Vou só fazer algo aqui no nosso template também. Que está me incomodando. Esse footer aqui não tem. Se eventualmente tivesse. É só mostrar a dinâmica. Beleza. Então vamos ver aqui no nosso content. E aqui a gente simplesmente faz essa paginação. Olha. Primeira coisa. A gente vem aqui no tbody. Temos aqui o nosso tr. Eu vou utilizar só esse. Esse outro tr aqui. Eu vou remover tudo. Deleto todas as trs. Dentro do tbody. Agora a gente faz o nosso for each. Então aqui eu faço um for each. Então eu utilizo a diretiva for each. Ou for else também. Poderia ser. Porque o for else. Ele verifica se existe ou não existe. Eu consigo fazer um empty. E mostrar um valor de full. Caso não exista nada. Aí fica o teu critério. Aqui a gente pega o nosso supports. Supports. Itens. Se não me engano é isso mesmo. E joga para dentro suporte. E fecha o for each. Lá no final do tr. Beleza. Vamos só atualizar aqui. Nossa página para ver como ficou. Olha só. Já tem um resultado aqui. Deixa eu já dar uma margem nesse cara. Fazer aqui um. Um. Padding. Um margem. Y. 4 pixels. Aí ó. Só para dar espaçamento. Em cima e baixo. Legal. Aqui os textos estão ok. Depois a gente pode até trabalhar a questão de internacionalização e tudo mais. Vamos passar aqui então o conteúdo dinâmico. Support. Aqui nós temos o name do support. É o title. Vamos ver se é name. Se não for name já dá erro. Ó. Já deu erro. É title. Ou é subject. Na verdade né. Aê. Legal. Aqui nós temos o status. A gente tem um helper para pegar status. Depois de trabalhar essa cor também. É importante trabalhar essa cor. Para ter uma cor diferente para cada tipo de status. A gente pega aqui ó. Nós temos o nosso helper. Deixa eu achar o nosso arquivo de functions. Get status support. Get status support. A gente simplesmente passa aqui o support status. Para ele. Legal. Vamos pegar agora o comentário. Esse comentário depois a gente vai cortar ele. Por enquanto eu vou colocar aqui. Um suporte. É. Body. Aí. Essas interações depois a gente trabalha isso. E já vamos trabalhar esse botãozinho aqui ó. Vamos colocar um link. Isso aqui vai mandar para. Agarif. Para a nossa rota. Aqui a gente vai ter a nossa rota de ver os detalhes. Então supports. .show. E eu preciso passar o id do suporte. Então eu passo suporte. Id. Aí. Então a class ali sobrando. Depois a gente trabalhar. Deixa eu já remover essa class sobrando. Esse over e tudo mais. Que eu não preciso disso aqui ó. Aí. Aí. Vou duplicar isso. Aliás. Nem preciso duplicar. Ou duplico mesmo. Ctrl Shift Z para baixo. Duplico isso daqui. Aí além do nosso show. Vamos ter o nosso edit. Então vou ter aqui o edit. Ao edit eu não preciso nada disso. Só tem só um textozinho mesmo. Falando edit. Beleza. Vamos ver aqui. Tá aqui o editar. E o outro. Ó. Mudar essas classes dele aqui. Colocar. Um flex. Aí um ficou do lado do outro. Maravilha. Tá aqui o editar. E o ver. Veja que os links. Eles só olhar lá embaixo. O link do editar tá ok. E do ver detalhes tá ok. Então eu clico em ver detalhes. Tô vendo detalhes. Se eu clicar em editar. É mandar pro nosso formulário de editar. E. A home inicial aqui. Por enquanto ela tá pronta. Tem alguns ajustes. Que a gente ainda vai fazer. Mas no geral. É isso. Então a gente vai dar continuidade nessa. Estilização. Melhoria da nossa. Experiência aqui. Da nossa aplicação. A partir da próxima aula. É isso aí. E até a próxima aula.